Mestre, o que é a voz da consciência? Ao nascer, o homem marca um novo ponto de partida para sua existência, sendo que suas atuais tendências indicam que ele resta a corrigir em si próprio. É nisso que ele deve concentrar toda sua atenção. Mas, Mestre, como posso saber se minhas tendências são boas ou más? Daquilo de que o homem se corrigiu completamente, nenhum traço mais conservará. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo-o de que é bem, do que é mal, e dando-lhes forças para resistir às tentações. Mestre, e como posso conviver com pessoas de más tendências e não me prejudicar? Frequentemente, trilhamos por caminhos onde encontraremos pessoas que nos trazem dificuldades, mas que são necessárias ao nosso crescimento. Se temos ainda instintos de ódio em nosso coração, com certeza encontramos pessoas que nos induzem a este mal. Para nos melhorarmos, outorgou-nos os céus precisamente tudo de que necessitamos e nos basta. A voz da consciência e as tendências extintivas, elas nos alertam de que não nos seriam prejudicial. Basta aprendermos a ouvi-las. O nosso livre-arbítrio é quem nos dará a decisão final. Música Música Música